Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Indy. Eu sou o Garu. E você está no Mirai React. Curte anime e quer aprender a desenhar seu personagem favorito? Eu tenho uma dica especial pra você. O curso Método Fan Art vem apresentando resultados para mais de 100 mil pessoas. É uma fórmula insana pra desenvolver a habilidade de desenhar com técnicas incríveis. E mesmo sem saber nada de desenho, é completamente do zero. O curso é totalmente online, podendo acessar de diversos dispositivos, sendo eles tablets, celulares, computadores e infins. Então galera, não perca tempo e passa aqui embaixo na descrição e dá uma olhada. Vale a pena demais. Vale muito a pena. E pessoal, esse é o Sessão React 34. E pessoal, a primeira música vai ser Mike, Izana, Isshina Isshiro Song, Talk Revengers, Momentos Passados, do canal do Ishida, com participação do Nrap e do Orkabi. E quem nos sugeriu foi o Gabriel Tavares. Salve, Gabriel Tavares. Então vamos praticar pra gente rapidão. Bom galera, a letra E é por Ishida. No site mais criação por Ishida. Audiovisual por Terpix, Alexis e Hideki. Vite por Demon. Também por M.I.S. Dyke e Exploser. E pessoal, antes de começar esse React maravilhoso, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificação e compartilha com seus amigos. Contamos com a sua ajuda. Também passa aqui na descrição, que os jornais e parceiros vão te falar aqui embaixo. Então passa lá e dá que lá, Morazinho, que eu mando. É isso aí galera, lembrando que o Instagram é o Romero e o IEX, tá? Segue a gente lá, vai ter uma força maneira pra gente, tá bom? Então vamos lá! Vamos embora! E aí, família? E aí, mano? Obrigado, obrigado. Então cola aí na descrição e passa lá na loja e usa o meu cupom Ishida5. Assim vocês vão ter 5% de desconto em tudo que vocês compram na loja. Cinquinha, hein? Cinquinha. A gente tá ligado e quer patrocinar lá, né? É, mas se quiser patrocinar a gente, é que a gente tá aceitando, sabe? Eu nunca consegui ser um cara forte, mas eu sempre tive os mais fortes do meu lado A minha determinação me fez capaz de fundar a Black Dragons É, mesmo quem tem. E aí, a gente tá ligado. É, mesmo. É, mesmo isso. É, mesmo. O que aconteceu? Recibi uma notícia do nada Um acidente do exculpado Se o meu irmão morrer Nossa, é tão herói E nunca superei Perder meu irmão assim Ele partiu e eu sei Se algo também morreu dentro de mim Momento Passado Que eu vou voltar Sua idade Que louco! Ah, ele solta muito bonito, né? Ah, mano! Tá um caprichinho muito lindo Exato E alimentar uma falsa sede de vingança Na minha mente se eu não pudesse ter ninguém Então você também não poderia ter Me torne amargo tentando culpar alguém Porque em minha mente eu não aceitava te perder Eu matei nosso irmão pra te deixar vazio Eu sei que estou morrendo e sinto tanto frio Você quer me salvar, mas meu irmão entenda Já não posso ser salvo, não é verdade, irmão Pera, ele me matou, né, irmão? Não, por que não é, André? Eu perdi essa, maluco Um ano que não vai passar Uma parte minha queria vê-los uma última vez Mas você disse que você me fez e não errou se orgulhar Um monstro que eu me tornei Já não pode mais voltar Primeiro o Shinichiro e depois o Bajê E Zanema também Que eu ainda tô aqui Takemishi eu tenho medo de como eu vou ficar Por isso que o tempo passou e eu decidi me afastar Eu deixei claro pra não me seguir Que doido, mano É o mic, né? Tadinho Tão surpreso, mano Tadinho 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 E nunca vão voltar Nunca vão voltar Eu gostei bastante da música Eu achei a música um pouco pesada Que conta a história Muito complexa E de vingança Arrependimentos E decepção E o Ishida O Kabi e o N-Rap Conseguiram passar muito isso Na letra e na canção Gostei bastante Uma parte que eu creio A Emma morre mesmo? O cara mata a Emma Teve um dos inscritos Que explicou isso pra gente Nos comentários Mas eu não me lembro muito bem Como que foi Eu acho que era bem legal Parabéns a música A maior parte que a letra tem Bem legalzinha E a mixagem foi muito top Eu vi um grande capricho Na edição Nossa, a edição foi boa Nossa, tá muito boa Eu gostei demais Tá muito caprichada Parabéns aí A todo mundo que participou Da música Que produziu Vocês arrasaram demais E ó Valeu, muito bom E galera A segunda música vai ser Rap das três coringas Batman Uma grande piada No canal A LBK É isso aí pessoal E quem nos sugeriu Foi o Ultra DBS Salve Olha essa música Assim, todas essas músicas Que vamos trazer hoje As três foram muito pedidas Por vocês Não sabe? Salve pra geral Pra todo mundo aí Se não aparecer aqui Mas só as pessoas E pessoal Vamos aqui para a ficha técnica Rapidinho Vozes, capuz vermelho e coringa LBK Batman e coringa Por patrulha batata Coringa Por fã do backstream Extra metal Por caos Mix e mais Por LBK Letra por papiros Edição Por Mau e Aled E otaku derp Tambeneio Por TDRK E vamos lá Jason Todd Já vii Da fia Couch Chills Asassinatos estão ocorrendo Com uma alegação Pois todos carregam Algum sorriso Pro se o que está vendo Não pode ser Cara, o Puringa é ótimo Viu Eu gosto bastante Conseguir fazer isso sozinho São três vidas tão distintas São três membros da Bat-Família Uma sequência de três e no final A que isso liga Pegue-se sem três coringas Não, 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 não Esse é o Coringa Olha, assim Nossa, que maneiro Caraca Cara, olha essa de soma É impecável Você é o criminoso? Acho que junto A refrão Que piada É o criminoso É o fã dupe, né? É Nossa, que Adorei, adorei É demais Olhos desse homem Digo o que vê Ele dando de verdade Porque você teria Dessa cicatriz Estói até hoje em dia No meio das chamas Veja o morcego Nós o atormentamos Sabemos o seu cego Ele é o comparto Que aconteceu Sabe lá no fundo Você é mais louco que eu A verdade é que outra vez Perdeu Nossa Maneiro Sim Meu Deus Não posso negar Dessa vez Realmente Eu me diverti Já deu de jogar E a data só tem graça Quando elas chegam ao fim Deve se perguntar Que está acontecendo Mas antes Bem legal Uh, uh 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 Nossa 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 Muito irado, cara Nossa Nossa, muito bom, hein Adorei, adorei, adorei Muito boa Cara, realmente muito insano Foi bem legal como a dinâmica de essas três E como as três ficaram bem diferentes, né Tanto o RBK, quanto o 4 Vírus E o Fandum Ficaram bem diferentes Passaram a vibe de 3 Coringas realmente diferentes E personalidade muito diferente também Muito louco E eu achei muito interessante Quando vocês contaram a história Pra mim, esse é um dos melhores raps do Coringa Que eu já escutei E eu gostei demais da edição Gente, que trampo que vocês tiveram com essa edição Sério, com instrumental, com tudo Tá tudo muito bem feito Eu gostei demais E assim, o trampo de organizar Os acontecimentos Ai, gente, parabéns pelo trabalho de vocês Posição insana E pessoal, a última música é Rap do Salsicha Estilo Superior Atrasaram o meu lanche do canal Iron Master E quem me sugeriu foi o Homem-Aranha Famoso Miranha Salve Salve Vamos pra assistir a técnica aqui rapidão Beach Mix Master Salsicha Por Iron Master Letra Escudo Fios da Batata Também por Xoto Edição Dumpen Enrique Amorim É isso aí, pessoal Então vamos lá O que é isso aí, pessoal? O que é isso aí? O que é isso aí? Eu vou usar mais de um porcento Gente, o fim! Ai, meu Deus Esse salto já que sabe muito bem brigar Mas como eu vim, vamos embora Já derrotei todos, podemos comer agora Avizem a todos os cantos do mundo Que o mais forte de todos está Gente, é muito legal esse novo voo Caraca Uuu Nossa Caraca, muito bom Nossa Nossa Ficou muito boa Uh Caraca Caraca 9 Que isso nunca aconteceu Viu isso? Scooby Doe, Deus da destruição Muito bom Como é que é? Caraca, ficou muito bom cara! Muito legal, gostei muito do beat! Ficou muito diferente, Iron Master! Eu gostei do meu caraca! Até as letras dessas estão meio viajadas, sabe? Eu gostei do meu caraca! Amei, amei! Muito bom! Ai gente, eu gostei demais do instrumental! Caraca, cara, assim, tá muito bom! Assim, o meme tá perfeito, as falas do vídeo foram muito legais! E tipo, tirando a parte do meme da música, a parte técnica tá muito maneira, cara! Porque tá uma parada muito diferente, Iron Master! Passou uma parada mais rock, assim! Eu acho que eu não tinha visto você fazer isso ainda! Cara, ficou muito legal! Acho até bom trazer mais vezes, porque eu gostei demais dessa parte mais rock! Eu acho que, assim, eu não sei, né, se você já fez ou pretende fazer alguma música! Pô, faz uma música do League da Justiça sem limites aí! Isso! Tocando aquele rockzinho da abertura! Fica muito maneiro! Ficaria incrível, incrível! Acho que é um sonho agora você fazer isso! Ficaria perfeito! Ficou muito toque, cara! Parabéns! O meme ficou insano! A música ficou maravilhosa! Vai pra eu ter isso! Parabéns! Bom, galera! Gostaram da sessão React 34? Eu, basicamente, gostei pra caramba de fazer esse React! Eu gostei demais! Foi bem legal! E se vocês gostaram das músicas e gostaram do nosso React, deixa aí o seu like, tá bom? Se inscrevam no nosso canal! Ative o sininho de notificações e depois de compartilhar com seus amigos, que é muito importante! Faça aqui embaixo na descrição, galera, que vão estar o canal do LBK, do Ishida e do Iron Master e tal! Os caras vão andar muito bem! Muito bem! Cara, tá muito insano! Os caras fizeram música insana! Então cola aqui na descrição, tá? Lembre-se também que aqui na descrição, cara, vai estar o link do curso da Mayra Rodrigues, que é muito legal! E se você quer aprender a desenhar, cara, dá uma olhada na descrição, que vale muito a pena! De verdade! Vale muito a pena! Passa aqui embaixo! Também deixe aí embaixo o seu comentário! Eu quero muito saber o que você achou da música! O que você achou das músicas? E do meme também, né? E do meme! O que você achou das músicas? O que você achou das músicas? Eu não conhecia o meme! Eu passei a conhecer um pouquinho antes de começar a gravação! O Garuma explicou assim por alto, mais ou menos! É muito bom, né? E assim, eu demoro um pouquinho pra entender, mas assistindo a música Dario Master deu pra ter a dimensão do negócio! Eu gostei bastante! Muito legal! E se você não conhecia o meme, também escreve aí nos comentários! Deixa aí seu comentário, tá? Também deixe aí sua sugestão pro próximo Sessão Reacts! Acontece todo sábado ao meio-dia! Espero muito ver você aqui no próximo sábado, tá? É imperdível! Se você quer aparecer assim como as pessoas que apareceram hoje, deixa aí embaixo o seu comentário! Comenta! E é isso, pessoal! Até o próximo vídeo! Um beijão! Tchau, tchau!